É bem feito o eleitor, quem mandou você votar? Nesse cara incompetente, agora não adianta chorar Analisando de todos que foram eleitos, o gestor atual é o nosso pior prefeito Seu desejo é cada vez ficar mais rico, era pobre, mas não dá valor a pobre Esse prefeito nosso povo já conhece, quando vê o dinheiro, o olho dele cresce Esse prefeito nosso povo já conhece, quando vê o dinheiro, o olho dele cresce Se vier a vigilância sanitária, com certeza o matadouro de nossa cidade para Se vier a vigilância sanitária, com certeza o matadouro de nossa cidade para Ele só sabe, é pintar o meio fio, nunca tem verba, o FPM caiu Seu apelido todo mundo já conhece, é aquele mundo é quem o que o nariz cresce Seu apelido todo mundo já conhece, é aquele mundo é quem o que o nariz cresce No município nunca tem dinheiro, mas não falta floresteiro mandando em nossa cidade Até a prefeitura mudou-se pra capital, mas no grupo não tem merenda nem remédio no hospital Na cultura da cidade não investe, do artista da terra ele sempre esquece Na cultura da cidade não investe, do artista da terra ele sempre esquece E aí 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 Obrigado.